Zapiando tá de volta e agora preparem-se meus queridos, chegou o momento mais aguardado do seu Natal. Pra você que chegou agora no programa, no primeiro bloco a gente apresentou aqui esses atletas incríveis que estão fazendo bonito no kart aqui na nossa Amazônia, aqui na região Norte. Só que agora o desafio é diferente, meninas, porque o nosso bom velhinho aqui vai andar de kart, algo nunca visto na TV Regional, nada visto no mundo, num game que a gente criou aqui, né Andy? Exatamente, como é que vai funcionar esse jogo aqui maravilhoso que nós criamos aqui no Zapiando? Seguinte, teremos aqui os nossos atletas dentro do kart e eles terão que levar três presentinhos que estão na mão aqui do Dieguinho, eles têm que levar esses três presentinhos e as nossas queridas noeletes aqui estarão estrategicamente posicionadas na pista com esse saco aqui e eles vão ter que acertar dentro do saco e um de nós, ou eu e o Dieguinho, vamos estar aqui no final com o último saco, que é o saco original aqui, né? O saco do Papai Noel mesmo aqui e eles têm que acertar o presente dentro do saco, não pode jogar fora e por favor, não acertem as nossas noeletes, pelo amor de Deus, né? Então é isso, Dieguinho, bem fácil. É tipo assim, é velocidade e estratégia. E os meninos são bons na velocidade, mas o Papai Noel é bom de entregar presente. Meninos, se preparem, porque agora a gente vai ver quem vai mandar bem, né? Vamos ver quem vai mandar bem. O Papai Noel vai por último aqui, porque eu tenho quase certeza que ele é bom de arremessar, mas os meninos também são bons de corrida, então vamos ver quem vai levar essa aqui. Então vamos para o nosso primeiro candidato agora. Agora, meus queridos, tudo pronto, olha, todo mundo devidamente posicionado, Andy segurando um saco, as nossas duas noeletes, cinegrafistas, Diego está aqui ao meu lado, tudo vai dar certo, né, Diego? O meu juiz aqui. Com certeza, vamos fazer de tudo para o Papai Noel chegar na frente aí e trazer esse presente de final de ano para a galera. Bora lá, Celso, já pensou na tua vida alguma vez correr com o Papai Noel? Não, cara, nunca. Eu estava falando que eu já corri com o Pikachu, mas com o Papai Noel é a primeira vez. Para você que chegou agora, muito simples, uma volta, três presentes, está aqui, ó. Tem que acertar o presente nos três sacos que estão distribuídos na pista. Bora lá, Celso, uma única volta. Ok. Atenção com vocês agora, Celso, é o seu momento. 3, 2, 1, valendo! Lá vai o Celso! Rapaz, o Celso vai com tudo, hein? Fazendo a sua curva, ele já está com os três sacos na mão. A primeira noeletes já está ali na frente, apreensiva, com medo de relevar o saco na cara. Vamos lá, lá vai o Celso, hein? Rodô, vai, será que ele vai acertar o primeiro presente? Ele foi, opa, errou! E ele continua! O primeiro presente está errado, lá vai o Celso, hein? Celso já vai em direção à sua segunda noeletes. Será que ele vai acertar o saco? O presente no saco? Lá vem ele com a estratégia aí! Acertou! Agora o saco do Andy, hein? É no saco do Andy! Vamos lá! Acertou! Rapaz, Celso conseguiu acertar dois sacos. 45 segundos e 70, dois presentes e um no chão. E, Celso, o que foi o primeiro aí, mano? Ah, cara, foi mal. Primeira vez tentando, né? Mas acertei dois de três, eu acho que já está bem aí para a gente ir permanecer na competição. Ficou nervoso? Com certeza, cara. Primeira vez fazendo isso, né? Quem não fica? Mas é isso aí, cara. Valeu, olha aí teu tempo, 45 e pouco, enfim, mas valeu, mano. Da próxima, consiga acertar melhor os sacos, tá? Beleza. Beleza. Agora vamos para o nosso campeão nacional, que vai enfrentar um desafio inédito. Tome seus presentes. Três presentes. Já sabe de tudo, né? Bora ver aí. Tô ansioso, mano. Tô ansioso, porque essa brincadeira nova aí... Já acertou presente no saco alguma vez? Não, isso aí não. Então é inédito. Então, neste exato momento, já tá tudo preparado aqui, Diego vai dar o start. Atenção, Gustavo! Lá vai ele, hein? Gustavo todo estratégico, segurando os três sacos de presente na mão. Ele vai passar agora pela primeira Noelete, hein? Vamos ver qual que é a estratégia dele. Ele tá segurando os três de uma única vez. O primeiro fez diferente, hein? Vamos lá, vai jogar. Será que ele parou? Deu uma paradinha? Eita, derrubou! Foi o saco! A Noelete quase morre! Lá vem o Gustavo, hein? Gustavo é um pouco afobado, hein? Ele vai pegar o segundo presente. Jogou, acertou! E agora no saco doente. Será que ele acerta? Opa! Quarenta segundos e setenta e seis. Rapaz! Acertou! Mano, ele quase rasga o primeiro saco da Noelete. Mas acertou, o importante é isso, né? É, o importante é isso. Acertamos três, fizemos o menor tempo por enquanto aí. É, doida! Quarenta e setenta e seis. Obrigado, aqui me devolva meus presentes. Mano, não tava na regra que não poderia rasgar o saco. Então, parabéns, Gustavo. Vamos agora para o Murilo agora, nosso penúltimo candidato. Papai Noel está ansioso ali atrás, esperando a sua vez. Só que agora, Murilão, representando a Força Kids aí, ó, seus três presentes. Já sabe como funciona, né, Murilo? Aham. É só ter mira e foco. Beleza? Tá, tá, tá. Então, antes que eu perca a minha voz, valendo! Lá vai o Murilo! Mano, o Murilo vai com um saco na mão e dois na outra mão, hein? A estratégia dele é diferente dos meninos, hein? Olha, ele vai esperando ali encontrar a sua primeira Noelete, que já está preparada, com o saco do Papai Noel aberto. Vamos ver se ele consegue largar o primeiro presente. Largou, opa, vai pra fora! Mas ele não desiste, hein? Foi numa velocidade absurda. E agora lá vem o Murilo, hein? Murilo preparado com o seu segundo saco. Saco e errou! Foi pra cima! A oportunidade agora é com o Andy. Ele perdeu outro saco! Inédito! Ele perdeu um dos sacos! Murilão, o que aconteceu, querido? Pô, o kart não é jogar sacos, é correr. E aí, tu se perdeu na hora? Pô, não perdi. Olha só, mas fez um bom tempo, viu? 41 segundos e 80. Mas fica pra próxima. Mas correu bem, hein? Arrasou. Agora, vamos para o nosso Papai Noel. Agora, momentos de tensão. Ele, Papai Noel em carne, osso e barba. Vamos lá, meu filho, vamos ganhar essa competição. Papai Noel, lembre-se. O senhor é aquele que acerta e que entrega o presente rápido. Não nos decepcione. Não vou decepcionar não, meu filho. Estratégico, ó. Colocou o saco aqui na barriga, né? Eu sou. Ele não dava pra colocar aqui embaixo, né? Porque essa barriga atrapalha, né, meu filho? Oh, 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 oh. Com mais de 10 anos de kart, você já tinha visto uma coisa dessa? Nunca. É, primeiríssima mão. Inédito! Neste exato momento, aumente o volume da sua TV. Porque Papai Noel agora é com você! E lá vai o nosso Papai Noel. Ele vai soltando a sua gargalhada. Papai Noel, estratégico, colocou todos os presentes na sua pança. E nesse exato momento, tá dando a primeira volta. Vai encontrar a Noelete, que já está com o saco aberto ali na frente. Ele vai na manha, hein? Vai de boa. Pegou uma estratégia diferente. Papai Noel tá quase parando. O que tá acontecendo, hein? Tá chegando na primeira Noelete. Lá vai, a Noelete está preparada. Papai Noel acertou! Papai Noel acerta o primeiro saco. Ainda dá o seu hon 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 de brinde. A segunda Noelete está esperando. Preparando o saco de presentes para receber o presente do Noel. Lá vem ele, hein? Fazendo a curva. Nesse exato momento, ele vai acertar o quadrado. Será que ele acertou? E agora, o saco do Andy. Será que ele acerta? Na cara! Inédito! Aê! Papai Noel, agora o seu hon 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 da vitória. Isso, hon hon hon! Não falei que ia ganhar, meu filho? Qual foi a estratégia para essa belíssima apresentação que a gente viu agora? É usar essa barriguinha aqui maravilhosa, Papai Noel. Tem que guardar os presentes aqui, jogar no local certo. Papai Noel incrível. Deu o nome ali, o Andy atrapalhou quase, mas deu certo no final. Queria me boicotar o Andy, né, rapaz? Pode não, meu filho, é o Papai Noel. Papai Noel, agora o senhor vai ter direito a escolher alguém para levar com o senhor, que foi o cara que acertou tudo, hein? Isso. Já vê isso aí? Bora ver isso aí? Eu estava de olho, né? Eu estou precisando de doentes para entregar os presentes lá no Polo Norte. Vai saber se ele vai querer ir ou não, né, meu filho? Vamos, então, agora fazer o convite. Gente, é o seguinte, esse aqui está oficialmente entre um dos melhores programas que a gente já fez esse ano. Sensacional. Papai Noel, que mira, hein? Que mira, parabéns. Muitos anos, né, treinando. São anos e anos de treino, meu filho. Agora, Papai Noel, o senhor tem uma missão árdua aqui, que é escolher quem vai ser o seu ajudante esse ano aqui. Tivemos aqui ótimas performances, bons tempos, inclusive, e bons arremessos. Quem o senhor acha que merece essa vaga de ajudante do Papai Noel esse ano aqui? O papel do Papai Noel não estava aqui só para competir, né, mas para olhar as pessoas que estão capacitadas de entregar presente. E eu queria entregar esse saco especial de Natal, se ele aceitar, né, o meu amigo Gustavo. Aê, Gustavo, mano. Gustavo aqui que... Ei, peraí, peraí, mano. Gustavo aqui que vale dizer que teve o melhor tempo e acertou os três presentes também. Como você se sente, Gustavo, ganhando? Sei que já ganhou muitas coisas aí pelo Brasil, no kart. Você já tinha imaginado que ganharia essa vaga de ajudante do Papai Noel? Isso daí eu nunca tinha imaginado, não. Isso daí foi inédito mesmo. É isso aí, galera. Mais um troféu aí para o seu mural de grandes conquistas. Dieguinho, nossas noeletes também estão de parabéns, né, por favor. É isso aí. Não podemos esquecer nossas amigas que nos ajudaram. A primeira coisa que eu quero saber é que vocês estavam com medo? Correndo de medo. O que foi que te deu mais medo, amiga, quando tu viu na volta ali? Teve alguém que tu lembrou assim, esse aí, hein? O Murilo. O Murilo? Poxa, mas o Murilo ali foi um negócio, né, mas não deu certo. Mas no final das contas, deu certo. Deu tudo certo. Papai Noel mereceu e vai agora, vai embora com ele de volta para lá, todo mundo. Vamos. Pronto. E quem vai embora também sabe quem? A gente. Muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado por estar com a gente. Desde já, Feliz Natal para você, para a sua família. Cadê o ro-ro-ro, Papai Noel? E lembre-se, hein? Se você gostou desse programa, quer assistir, quer rever Globoplay, tá tudinho lá de graça para você ver e rever a hora que você quiser, né, Andy? Exatamente, Dieguinho. E para conteúdos exclusivos, redeglobo.com.br, Rede Amazônica. Tem muita coisa bacana lá. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Rede Amazônica Oficial. E, ó, parabéns para todos os meninos do kart aqui, ó. Uma salva de palmas para vocês aí. Os moleques mandaram bem demais. E agora vamos encerrar esse programa com uma mensagem natalina maravilhosa. Alô, Natalina, por favor, Papai Noel, dê sua mensagem aí. Que nós nunca perdemos o nosso amor pelo próximo, viu? Isso é o espírito verdadeiro do Natal. Amamos uns aos outros como se fosse para nós mesmo, tá bom? Um Feliz Natal a todos, povo! É isso aí, Dieguinho. Feliz Natal, galera. Até semana que vem. Valeu! Até sábado que vem. Gustavo, Murilo, Diego, Diego, Celso. Gustavo, Murilo, Diego, Celso. Murilo, Diego, Gustavo, Celso. Papai Noel, eu quero memória esse Natal. Né? Murilo, Diego, Gustavo, Celso. Dico Biloba, meu filho. Oh, oh. Música Música Tchau.